E a Fábio Oliveira trouxe de manhã, hoje, cedinho, antes da gente entrar, pouco antes da gente entrar, que o marido de uma cantora gospel brasileira, que é acusado de abuso infantil, foi preso lá nos Estados Unidos. Ele é o Marcos Grubet, ele é marido da cantora gospel Heloisa Rosa, foi preso pela Justiça dos Estados Unidos, hoje, na manhã de terça-feira. Esse caso aconteceu no ano passado, ele é acusado de ter abusado de uma criança no ano passado, esse caso chocou o mundo gospel no ano passado, continua estocando, até porque é um caso de abuso infantil. Ele foi preso hoje pela manhã, está aqui, você está vendo o casal, estava a foto cheia. O que aconteceu? O caso aconteceu no dia 2 de abril de 2023, lá nos Estados Unidos, onde a família mora, e na ocasião a criança passou a noite na casa da cantora gospel, da cantora gospel com o marido. Ela estava lá com a companhia dos filhos da artista. A criança seria filha de uma assessora da cantora, da Heloisa Rosa. Os pais denunciaram o caso da autoridade no dia seguinte, quando a mãe foi buscar a criança. Ela contou o que havia acontecido, foi quando a família buscou a justiça para fazer a denúncia. E na época, a Heloisa Rosa, que é a cantora, chegou a anunciar que ia se separar do marido, chegou a dizer que ia ficar do lado da criança e chegou a afirmar que estava disposta a depor contra o marido. Porém, no dia que era para comparecer à delegacia, ela não apareceu. A gente continua, há outras matérias sobre o caso na coluna da Fábio Oliveira. Entra lá para você entender mais sobre isso.